A Planeta de Agostini acabou de colocar em pré-venda uma assinatura de uma coleção de miniaturas chamada American Cars. Essa é uma série de miniaturas na escala 1x43 com os carros mais potentes da indústria automotiva norte-americana. Então se você gosta desse tipo de carro, vem comigo que eu vou te deixar a par de tudo. Olá amantes dos colecionáveis, eu me chamo Fábio e seja bem-vindo ao canal Shadon Colecionáveis. No vídeo de hoje, como eu comentei, a gente vai falar um pouquinho sobre a assinatura da Planeta de Agostini nessa assinatura nova que eles lançaram chamada American Cars. Nós vamos falar um pouquinho sobre a coleção, as miniaturas que veio, o método de assinatura, os valores e a minha opinião, se vale a pena ou não. Mas antes eu gostaria de fazer um pedido para você. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão vermelho aqui, ativa o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Curtam e compartilhem, pois isso ajuda muito o canal a continuar crescendo e trazendo sempre o melhor do colecionismo para vocês. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Se você acabou de se inscrever, seja bem-vindo ao canal Shadon Colecionáveis. Primeiramente, eu gostaria de fazer um overview sobre a Planeta de Agostini. A Planeta de Agostini é uma editora que lança diversos tipos de coleções, não só miniaturas. Ela tem coleções de montar personagens, por exemplo, o Homem de Ferro. São várias edições para você completar a armadura inteira do Homem de Ferro. Tem HQs, tem muita coisa. Ela não é uma editora brasileira, ela é internacional. Ela já está bem constituída no mercado mexicano e no mercado espanhol. E ela já tem a coleção Volkswagen Collection, que eu trago aqui no canal todas as miniaturas dessa coleção. E agora ela lançou essa coleção do American Cars, mais ou menos dos mesmos moldes da Volkswagen Collection. Bom, essa coleção da American Cars, ela já foi lançada no mercado mexicano e no mercado espanhol. No mercado espanhol, ela já está bem para frente. Ela está na edição 32 ou 33. E no mercado mexicano, ela está na 11ª, 12ª. Então, já é uma edição que está bem avançada, vamos dizer assim. Ela começou em fevereiro lá e aqui no Brasil era para ter chegado logo em abril, maio. Mas, por causa da pandemia, acabou atrasando os planos dela de importar essas miniaturas. E eles resolveram fazer o lançamento essa semana como pré-venda das assinaturas. Essa coleção, como o próprio nome diz, é uma coleção de carros americanos. Ela vai englobar basicamente vários carros do mercado americano. Dentre elas, Shelby, Dodge, Mustang, Amaro. São carros dos anos de 1960 e 1970. São miniaturas de ferro fundido, famoso diecast, né? E com material plástico também. E elas são fielmente reproduzidas conforme o carro na época. O que acaba deixando a coleção muito bem valiosa. Quem acompanha as edições da Volkswagen Collection, vê que a questão de detalhes, de riqueza de detalhes, é muito grande. Quem também já assinou outras coleções da própria editora, também consegue ver isso daí. Todas as miniaturas, elas vêm com a base expositora, com o nome da miniatura, e um acrílico protegendo. Então, acaba virando uma peça de exposição. Uma peça que tem que estar na sua coleção. Como eu falei, é uma miniatura na escala 1.43 e elas são pintadas à mão. Então, acaba tendo um detalhe, um capricho maior. E além das miniaturas, ela vem o encarte, fascículo, que vem a história daquela miniatura, a história dos carros americanos. O que acaba agregando bastante à coleção, formando uma verdadeira enciclopédia ao completar todas as edições. No site brasileiro da Planeta de Agostini, já tem definido até a quinta edição. A primeira miniatura a vir na coleção é o Shelby GT500, junto com o Dodge Charger. A terceira miniatura é o Camaro Z28, que vai vir junto com o Chevrolet Corvette Z06. E a quinta miniatura é o Pontique Firebird Transan. Provavelmente, ela vai seguir mais ou menos a linha do mercado mexicano, que é nessa sequência. Mas já tem uma imagem rolando, que eu acredito que seja do mercado mexicano, que já tem até a 24ª miniatura definida. Acho que é só a 22ª ali, que não tem ainda definido. Mas, do resto, aparentemente vai seguir essa linha. Então, o mercado brasileiro vai seguir muito as assinaturas do mercado mexicano. A coleção completa desses American Cars são 80 miniaturas. Então, tem que olhar bem a questão financeira, que eu vou explicar agora, pra ver se realmente vai conseguir terminar ou pegar apenas aquelas miniaturas que mais gostam. Geralmente, a Planeta de Agostini fala que não vai sair em banca, mas eles acabam cedendo, como foi o caso da Volkswagen Collection. Eles falaram que não ia ter edição nas bancas, mas acredito que, por poucas assinaturas, alguma coisa assim, eles acabaram lançando a edição na banca. Ela vem com um pouco de atraso. Por exemplo, nós já recebemos as duas miniaturas, a 11ª e a 12ª. A banca começou a receber a 11ª e a 12ª, que é alguns lugares que já estão. E isso devido ao atraso que teve também. Geralmente, são duas, três edições atrasadas. Então, por a gente ter tido um atraso nas assinaturas também, a banca encostou um pouco na coleção. Então, acredito que comece a ser enviado as edições agora em novembro. E na banca, chegue lá pra fevereiro, janeiro. Quem for comprar só aquelas que gostar, vai ter que esperar um pouquinho na banca. E aquela correria pra achar na banca, né? Porque é um pouco mais difícil. Então, como eu comentei, a pré-venda das assinaturas começou agora dia 27 do 10. A primeira edição, como eu já comentei, que é o Shelby GT500 e o Dodge Charger, elas vão vir no mesmo envio e vão vir por R$ 49,90. Já no segundo envio, vão vir as duas próximas miniaturas. E essa vem com 50% de desconto no valor de banca. O que vai fazer com que esse envio saia por R$ 99,98. A partir desse momento, você tem dois tipos de assinatura. A normal e a premium. A normal começa a vir duas miniaturas por envio e 15% de desconto. O que faz com que as miniaturas cheguem a R$ 84,90 a cada miniatura. Ou seja, R$ 169,80 a cada envio. E tem direito aos brindes que vêm. Os brindes que vêm nessa coleção são um Cadillac Eldorado 1976 no 14º envio. Um Stutz Black Hawk de 1971 no 20º envio. Um Ford Mustang GT de 1965 no 24º envio. E um Shelby Cobra no 17º envio. Mas apenas para quem fizer a assinatura logo no começo. Já para a assinatura premium, vão vir duas miniaturas com 10% de desconto no valor de banca. Fazendo com que cada miniatura saia por R$ 89,90. Para a assinatura premium, tem um bônus que são duas miniaturas na escala 1,24. Uma delas é o Chevrolet Stingray C3 e o Ford Mustang Indianapolis. Todas elas na escala 1,24 vão vir no décimo e no vigésimo sétimo envio respectivamente. E a partir do sexto envio que a coisa começa a ficar complicada. Porque começa a vir três miniaturas por envio. O que acaba pesando bastante no orçamento. Principalmente quem faz a coleção do Volkswagen Collection também. Que começa também, mais ou menos na mesma época, a estar chegando três edições a cada 45 dias. Então, tem que ver muito bem se compensa assinar ou pegar só aquela miniatura que mais gosta. Lembrando que, assim, essas miniaturas, elas chegam por um preço e depois, quando saem, ou se você for revender, ela tem um preço mais elevado. Por exemplo, na Volkswagen Collection, quando começou a sair a edição do Fusca e da Brasília, ela chegou também por R$ 49,90. Eu já vi gente vendendo esse Fusca por R$ 100,00, só o Fusca. Então, é mais difícil de encontrar. Hoje, a Planeta de Agostinho lançou novamente a assinatura da Volkswagen Collection. Só que um pouco mais caro. Se não me engano, está R$ 54,90. Mas, mesmo assim, é uma coleção que agrega bastante valor. Tem uma rotatividade, se caso precisar vender. Logicamente que não tem tanta liquidez. Você talvez não consiga vender da noite para o dia. Se você quiser, um preço razoável. Mas, você consegue ter porque tem mercado para esse tipo. E a maioria dos colecionadores, como é uma escala colecionável, realmente, acaba comprando esse tipo de miniatura. Então, a rotatividade é bem grande. Então, você acaba conseguindo vender isso aí com um pouco de facilidade. Bom, minha opinião sobre a coleção. Eu gosto muito de carro americano, do Dodge, do Pontiac. Vários carros que acabam chamando bastante atenção. Mas, é o que eu já comentei nesse vídeo. É bom dar uma verificada se, realmente, você tem condições de manter a coleção. Porque são 80 miniaturas. Há 3 miniaturas cada um, vindo a 200, 250, todo mês ali. Talvez possa pesar um pouco. E aí, cabe de cada um. Porque vai vir algumas miniaturas que, talvez, não chame tanta atenção. Por exemplo, no 14º envio, no México, veio o IMC Javelin. É uma miniatura que, talvez, a gente não conhece tanto. Então, cabe pesar esse lado também. A mesma coisa acontece com a Volkswagen Collection. Vem algumas miniaturas que, talvez, não agrade tanto. Então, tem que pesar muito bem. E verificar o que é melhor para você. Na minha opinião, a coleção em si compensa. Apesar de eu já ter comentado em outros vídeos. Que a Planeta de Agostinho, ela tem vários problemas. O pós-venda dela é ruim. O site é ruim. Se você precisar mudar o cartão, você tem que ligar lá. Não é um processo. O site não funciona direito. Então, tem bastante essa questão do problema. E como eu não estou ganhando para falar sobre isso. Eu estou sendo bem aberto. Porque, como eu já mostrei nos vídeos. Vocês podem até conferir o vídeo da Saveiro. Que ela veio quebrada. E um pouquinho antes, a SP1. Que veio com a carcaça quebrada. Que veio com o descascado na pintura. Eles atenderam muito bem. Apesar da pandemia. Apesar dos problemas. Acabou demorando um pouco para fazer a troca. Mas, eles fizeram a troca logo de cara. Então, eles têm tentado consertar esse tipo de coisa. Mas, aí, cabe a vocês verificar o que realmente compensa. Se vale para você. Se não compensa pegar as edições de banca. Lembrando que essa coleção, como é uma coleção bem grande. Ela pode até não terminar. A ideia deles é finalizar. Mas, se não tiver assinatura. Se não tiver venda de banca. Talvez abaixe. Que eu acho difícil. Mas, ela pode continuar. E pode terminar. Mas, pode também ser cancelada no meio da história. E no meio da assinatura. Então, tem que analisar muito bem isso daí. Eu acredito que não é o que vai acontecer. Volkswagen Collection. Tem gente comprando ainda. Tem gente com assinatura. Eu acredito que vai até o fim. Como já aconteceu com outras coleções da Planeta de Agostinho também. Que foram até o fim. Bom, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Falando um pouquinho sobre a coleção American Cars. E fazendo um comparativo com a coleção atual da Volkswagen Collection. Siga-nos nas redes sociais. Eu estou sempre postando novidade. Essa notícia mesmo. Eu postei no dia que saiu a coleção. Eu lancei no Instagram. Já lancei também as miniaturas que basicamente vão sair. Que saíram do mercado mexicano. Mas, provavelmente é o que vai seguir aqui. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí